As dificuldades vão ser de ambos os lados, sabemos e respeitamos muito a dimensão a todos os níveis que o Benfica tem, naturalmente, temos noção disso, preparar-nos para isso da forma que foi possível e vamos muito confiantes, determinados a fazer o nosso melhor em todos os momentos do jogo, com a lição bem estudada, com as missões individuais e com a estratégia coletiva bem alinhada e vamos dar este passo, mais um passo, na época importante, na segunda jornada, para avaliar aquilo que somos capazes de fazer neste momento. Aquilo que nós vamos avaliar é a atitude da equipe, é a coragem que nós vamos ter, é a arrogância que nós vamos ter para chegar a um estádio que não é o nosso, na casa do nosso adversário, perante o seu público, em relação à arrogância que eu falo, é uma palavra que tem uma conotação negativa, mas os nossos jogadores sabem que tipo de arrogância, é uma arrogância positiva, é uma arrogância competitiva. Neste momento, aquilo que pretendemos é que seja o mais completo possível, que a gente consiga conquistar os três pontos, que dê uma resposta muito forte em relação ao último resultado em casa, que seja um momento de evolução individual e coletiva, que os nossos jogadores demonstrem muita coisa que têm para demonstrar dentro de si próprios. Foi aberto um processo disciplinário. O Miguel, como é de vosso conhecimento, já foi resolvido. A situação está como matada, o processo foi finalizado, ele foi repreendido e levou uma multa, aceitou de bom grado, porque o Miguel é uma pessoa muito humilde e gosta de melhorar a cada dia, e, portanto, ele achou, depois de conversarmos, que nós tínhamos razão na apreciação que tínhamos feito, pediu desculpa aos colegas e à direção e continua integrado, como sempre esteve.